O que é isso? Não, sem corte não rola, a dona da faça não liberou um sem corte, você é melhor não. Aí, meu amorão, isso é estilo, isso é estilo, isso é estilo. O que é isso? O cara todo estiloso aí. É o estilo em pessoa, mano. Ele chegou, acabou com a gente, estrelas? Acabou, acabou. Cadê o Gordox? Cadê, cadê o Gordox? Olha o estilo do Gordox. O Gordox é pica! Olha os anelos! Olha os anelos! Apontou, 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 apontou do meu caralho, Gordox. Ah, moleque. Tô bonito, não tô bonito, mesmo de lance. Eu sou aqui, o Venom, barra pra jola, e tô aqui de ônibus, pio, 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 pio. Aí, 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 tirou todo. Toma, vamos embora. Toma, Karim, toma. Isso aqui é o homem que mais beija na boca, festa. Toma, Karim, toma. Toma, Karim, toma. Toma, Karim, toma. Toma, depois do Trico, ele é o que mais beija a gente. Tá beijando todo mundo, hein? Às vezes elas até confusam qual é qual. Sim, sim. Meu beijo, mate. Meu sonho é ver a Melody, cara. Beija, 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 beija. Que isso, tia? Só beijando na boca, hein? É ele, velho. Só beijando na boca. Eu me peço. Gatinho, hein? Gatinho, hein? Gatinho, gatinho. É o mais gato da festa, tia, tia, tia. Que isso, cara? Pô, por que eu não fui nessa festa, velho? É, porque eu não fui chamado. Tinha esquecido essa parte. Ah, olha que ridículo. Sem camisa é numa pôr de uma festa, velho. O Rodrigo não para, o Rodrigo não para, não para. Não precisa do nada. Não para, não para, é, não para. Não para. Que isso, que isso? Que isso, velho? Que isso? Que isso? Pô, que festa maravilhosa. Pô, vai tomar no cu, velho. Tu, no mundo da fama, tu não consegue beijar na boca sem 70 flash na tua cara. Por isso, eu não pego mais ninguém em rolê. Porque sempre que eu abro o olho, tem a porra de um idiota gravando. Vai ser ferrar, cara. Puta bagulho inútil, coisa de virgem. Pra mim tanto faz, gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Meu Deus, é Letícia Ruiz? Nem fudendo. É, é ou não é? Ai, não é? Graças a Deus, velho. Eu ia ficar puto. Ninguém está lá ali com o meu Mano Zanella. God. Vai, vai, joga o dado, joga o dado. Vai, joga, joga. Joga o dado, joga o dado. Celinho! Celinho, Celinho. Celinho! Nossa! Beijo no pescoço! Que cool! Joga de novo, joga de novo. Beijo na boca, beijo na boca. Vai, vai. Pô, essa festa foi uma tentação de beijo na boca, cara. Isso é pica pra caramba. Beijão rolando na boca. Vai, porra de pelo, tu tá beijando a minha boca. Pô, agora eu comecei a achar engraçado. Agora eu comecei a achar as paradas engraçado. Pô, eu, José, agora outro. Porra, Vivian! Brasil! Pô, virou barraca do beijo? Porra, Vivian! Caraca, Vivian! Caraca, Vivian! Vamos aí! Porra! Pô, agora eu comecei a achar engraçado. Pô, cadê pelo? Você tá beijando a mina? Que... Ó, ó, ó a música! Pô, essa música nessa hora foi sacanagem. Puta que pariu. Que pô é essa, Taz? Pi? U? Tatras de mina de menor que pô é essa. Calvo desse jeito, pô. Porra! Vambora, então, né? Vambora, vambora! Vambora, vambora! Olha o que tá acontecendo! Olha, olha isso! Do nada, do nada! Link, que casalzão é esse? Lindo, dois, lindo! Cadê o beijo? Cadê o beijo do casal? Aí! O homem veio te vestir com carro de som! Esse é o cara, esse é o cara! É romântico, pô! Cara é romântico, meu amigo! Romântico, ele é romântico! Eu tinha feito merdante aqui, desculpa. Gostou? 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 Cara, eu quero saber como te dava. Tá aprovado, tá aprovado. 3 minutos. Antes. Eu digo que eu tô mais velha que ela. Cara, eu tô até agora indignado. Experiência de vida, né? Tipo, 3 minutos a mais. Ela que manda na nossa relação, né? Que relação? A que a gente tem. A gente não tem. Enfim, gente, é o seguinte. Nós viemos aqui... Segura aí o meu celular. Fala lá. Aqui tem que ter a declaração, né? Mas eu não vou ficar enrolando muito. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que veio na festa, prestigiar hoje a nossa... Pô, essa festa foi pica, velho. Parece até que eu tô nela, mano. Gente, quando a gente falar, todo mundo grita, tá? Pra não ficar um clima chato. Eu tô entendendo, né? Obrigada. Ou seja, só o celular de em frente, porque eu tô bem chateada. Porque eu tô vendo a música que não tá com o flash ligado, cê sabe. É, a gente não sabe se tá gravando, cê não tá. A gente não sabe se tá gravando, cê não tá. Tá, mas ó, seguinte, gente... Imagino que os teus shorts estão quase a arrebentar com tanto beijo. Cara, olha essa careca brilhosa. Desbane o momento. Por favor, tô com medo de ir. Perde meus pontos. Me desbane, por favor. Te amo. Tô chorando. Veio na moral. Preciso de grana. Copiei o negócio e fui banido. Me desculpa. Te amo. Perdi mais... Eu nem ligo mais, cara. Tá de boa. Já passou. Foi o dia de tristeza, agora é só os dias de glória. Pode ser. Não é não, tropa? É da Foz. É da Foz. Se você for batalhar, eu quero todo o amor marcado! Os dias de tristeza já foram, agora é só os dias de glória. Parabéns pra vocês! Vem! 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 Vem, vem! Vem, vre! Vem! Vem, vre! Vem, vre! Vem, vre! Pra pirulhar! Caça! Aquece, porque você vai gravar? ... E acha que o Taz Pio e estifrudo digita 99! ... ... Eu juntei! Eu juntei! O que é isso aqui, gente? Eu chuntei os dois. O que é que tá rolando? Eu não sei. O vlog do vlog do vlog do vlog. O que é que tá acontecendo? O passado e o presente. É o vlog do vlog do vlog. Me desmane, desmore, por favor. O comunista amigo nos preste. Eu não sei o que é o passado e o presente. Eu não quero nem ver isso. Peço desvamper. É um absurdo isso, Júlia. É um absurdo. Absurdo. A sua filha, a sua filha. Eu já lavei minhas mãos. Oi, Tassi. P, or, ou, te amo, cara. Tu é foda por mim. Você é um me dar, se pede a meu verbo. Tu merece que tu. O que é que eu sou, Júlia? Perceba quem acha do Jita 9. Ô, Prisciano, fala. Ela falou assim, os dois são presentes. Os dois são presentes. Aí ele falou assim, quem quer os dois não tem nenhum. Exatamente. É isso, concorda. Eu faço gol de fecho, kkkkkk. Senhor de Deus, eu ainda não me decidi. Ah, o que é isso? Vamos fazer o seguinte. Enquanto você não decide, não vai para levar. A gente vai sair. Tchau, tchau. Você vai ficar sozinho, hein, maluco? Vai abandonar. Manu, vai ficar sozinho. Tá absurdo. Não, eu vou te falar, não tem como competir com esse cara. Não tem como competir com esse cara. Peguei a amiga dela cacacá. Boa. Como? Não, é por causa que, tipo assim, a gente já prepara, entendeu? Mano, eu tô perdendo, não tem como. O cara chega. Você vai me levar, você vai me levar. Mano, vou te falar na moral. O cara chega de limonzinho aqui pra festa da Manu e eu chego como? Sabe quem faria um estrago nessa festa e pegaria todo mundo? O Gabe. Porque o Gabe é vida, o Gabe é cria, o Gabe é tudo. Só? Não, eu vim de Uber, vim de Uber. Vim de Uber. Vim de Uber. Vou botar até, ó, minha touquinha agora aqui, que a touquinha é de cria. Mano, na moral, eu vim de Uber, o cara vim de limosina pra festa dela. Não tem como competir, parabéns. Você ganhou. Exatamente, ele ganhou. É, toda a sua, parabéns. Agora eu vou decidir com qual dos dois. Quem? Agora o Vinicius está nela, né, ele vim de limosina. Nossa, cara. Ih, é interesseira. Ah, e é o Brasino. É o Brasino, o jogo da galera. Porra. Ó, queria agradecer, mano, a essa pessoa aqui, ó, que me marcou no Instagram, falando pra mim assistir esse vídeo maravilhoso, tá bom? Essa pessoa aqui, ó. Tá, acho que o pobre do pato, mano, só reage, não, é um monte de creme, velho. Só reage, só reage, só fica olhando. Lembra que tu não gosta de ter muita pessoa. Só agradecer a você, minha linda. Parabéns. Ah, não, veio de limosina e usou nela, né, gente, pelo amor de Deus. Ela, os fãs de TASP estão me alertando. Todas as coisas que acontecem no mundo de Vivian eu sou o primeiro a descobrir. O mundo está alertando, só reage, só reage, só reage. Só reage. E é isso, mano. Faz parte. Não, ó, ó, mas só pra não dar rivalidade, bora conhecer a limosina. Vamos, vamos dar um tubo pra limosina do Zaniela agora que veio pra ver a Manu. Vamos ver, vamos ver. Tudo, tudo pra limosina. Que isso? Não, abre do outro lado ali. Ah, não, né? Você abre aí pra nós? Dá um, dá um, dá um, dá um liga de strip aqui. Pera aí que eu acho que ele vai ligar a luzinha. Vamos ver, vamos ver. Mano, olha isso. Real, mano. Não é nem brincadeira. Olha os coraçãozinhos pra mim. Olha isso aqui. É pra mim os coraçãozinhos? Não, tudo pra você. Caralho, isso aqui é príncipe. Ah, que fofo. Olha só a cara do gay. Tá vendo, né? O cara é o último romântico do mundo. Não, e eu já vim preparado, tá ligado? Se eu voltar com sede, pá, ó. Tem um monte de coisinha. Pô, voltaria assistindo a pó de um pornozão aqui. Ia ficar maluco. Ia ter um pornô do Kit Bengala. Bagulho em 3D. Foda-se. Foda-se. Eu tô crendo nisso. Ele falou assim, já vim preparado. Achei que ele já ia baixar aqui, ó. Pedir namoro, pedir namoro da Manu. Não, calma aí. Ainda tá muito recente pra gente. É, sim. Ela me troca toda hora. Toda hora. Vai, dá beijinho na mão. Vai, parte pai. 4K Full HD, tu vê tudo. Toda hora. Que fofinha. Aí, é um ótimo print pros fã-clubes, mano. É um ótimo print. Quantos fã-clubes não queriam ver esse encontro? Um encontro. Mas pensou que ia ter briga, mas tá suado. Tá suado, aí. Por enquanto. Aí desliga tudo. Mas aí, quem é esse cara? Gostei da limousine, hein? Aí, mano, tá ganha? Valoriza. Enfim, eu vou lá pra festa encontrar outros agora. Que absurdo. Mais uma vez. Então fechou, fechou. Bora. Vamos lá, então. Valeu. Valeu. Vida, cara. Acontece? Acontece. Tchau. 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 Tchau.